E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje simplesmente resolvi trazer pra vocês a Adon Dune um dos heróis mais incríveis de todos Sim galera, o herói do escudo Eu gosto demais desse anime galera, mas faz muito tempo que eu assisti Já faz um ano, dois anos que eu assisti Então tem muita coisa que eu vou deixar entreaberta aí sobre o anime em si Mas vamos ver aí o que que tem aqui Basicamente nessa nova Adon Barra Reboot da Adon do herói do escudo Que é feita pelo Alexandre Primeiro vocês vão começar do jeito que eu tô aqui né Com o livrozinho e tal, vocês vão usar esse livro pra criar o seu personagem aqui Ah, tem cara no survival né Nem pra deixar no criativo, vida difícil minha hein Mas tá, você manda pro survival, beleza Temos aqui a raça humano, que é minha raça Nós temos também, eu acho que só tem raça humano, ok, raça humano Aí nós temos aqui o herói do escudo Eu acho que não vai ter outros heróis não Beleza, aí você vai ganhar aqui o herói do escudo Basicamente realmente eu virei o herói do escudo Ganhar o cabelo, o traje e tudo mais Ali do lado temos um sisteminha de, de sistema de, um menuzinho ali Mostrando, minha raça que é humano Meu HP 40, meu nível de magia, meu level, meu TP e XP Então você vai ter várias funções Eles terão, é, a vida normal né Olha os bichinhos chatos aqui ó Eu não posso atacar, tem que me defender Vai, me defende Defende, escudo, escudo Eu ainda não sei qual o escudo usar Mas tá, então assim Então como vocês podem ver Tem meu HP, que eu perco normalmente Tem minha magia, meu level e etc Então vai ter várias funções Vocês vão ter culpa não somente em level Mas em magia, em TP e XP Mas tá, eu começo aqui normal Os inimigos eu acho que só tem aqui São os balões né Basicamente aqueles balões que ele enfrenta no começo do anime E são balões São nível baixo né Balões normalmente são nível bem baixo Mas eu acho que eu não consigo usar nenhuma espada Se eu não me engano Nada, não vai permitir assim Sem usar espada vai dar um clear ou alguma coisa Mas tá Aqui no menu em si Deixa eu dar um jeito nessa situação aqui pra mim Que é facinho galera É facinho Pacífico Opa Não vai poder me atacar Opa Eles vão dropar basicamente As faixas de balão amarelo Que é o drop normal deles Tá Esse é o escudo normal do herói de escudo Pra É sim É prata Prata não Tem um cinza né E tal Nós temos aqui algumas variações de escudo Pra você usar O escudo da defesa normal O escudo da folha O escudo da colha O escudo da picareta Que é esse E esse daqui Que é o escudo do pipe Pipe Eu não sei que escudo é esse Mas tá Deixa eu ver Vamos testar esse escudo aqui Ah Eu preciso de TP Hum Interessante Então Se eu tiver TP Eu consigo usar Vamos dar uma barra da scoreboard né Clássico Códigozinho Códigozinho Que o PG Ele sempre usa né Um TP Vamos dar uma Um TP Pesada aqui pra gente Opa Nossa Nossa eu tenho mais de um milhão de TP Que coisa legal Mas tá Vamos pra esse Esse é o primeiro escudo Que você pode estar transformando Ele é meio Ele é um quadrado de lado Não é de lado É meio Horizontal Quadrado Mas é bem interessante É porque se eu olhar de assim É um quadrado Mas tá Ó Você pode atacar com Seu incrível escudo de Defesa Deixa eu ver aqui Ah Se eu agachar eu troco o ataque dele Legal Escudo Escudo de defesa Vamos ver E o outro É o que Não Eu quero ver o outro Poder Não quero trocar Não Escudo Ah então Ele só tem dois ataques Mesmo galera Não é três Não é dois Tem primeiro Esse daqui Ele vai lançar um escudo Em linha reta Que eu sem querer E o escudo de defesa E o escudo de defesa Que você vai fazer vários escudos Aqui como vocês podem ver Pra se defender Mas é muito legal Mesmo galera Tá Vamos aqui E o terceiro Quando você colocar no terceiro Você pode trocar Temos aqui o de folha O de folha é bem legal Pra você usar O de folha eu acho que vou precisar De alguns mobs aqui perto Pra mim Pra mim conseguir Aí ó Tem uns mobs aqui ó Vamos usar primeiro esse daqui ó Escudo de folha Espinhos É tipo Vocês podem ver que meio que eu acertei espinhos Em volta de quem tivesse É legal Eu não sabia que ele tinha esse poder Mas é muito lindo O escudo de folha E tal Vamos aqui Vamos testar o outro escudo Eu acho que esse daqui Eu vou prender ó Meio que esse daqui galera Você vai prender os inimigos Em uma raiz Deixando o inimigo paralisado E além disso Levando dano Basicamente Então você vai ter dois ataques Os espinhos Que eu achei muito roubados Muito top mesmo Os espinhos ó Deixa eu mudar de novo Aqui pros espinhos Pra vocês verem Aqui ó Deixa eu pegar aqui ó Vamos usar os espinhos ó Você usa os espinhos aqui ó Você vai acertar os espinhos Esse daqui é só Basicamente uma Ser Ó Pra você prender o inimigo Mas muito top O escudo de folha galera E tal Agora vamos pro próximo escudo aqui O escudo de corda O escudo de corda Ele é bem simples pra se usar Mas ele é tipo O da Um áudio Homem Aranha da Vida Que você vai poder soltar Corda e se movimentar Você tem que saber o utilizar Mas dá pra você estar Se movimentando do lugar Para o outro Tranquilamente usando O escudo de corda Deixa eu ver se eu consigo usar aqui ó Vou usar em primeira pessoa Aqui ó Dá pra estar usando Sabe aqueles arpão do batman, algum desse tipo, você pode usar o escudo de corda dessa maneira É útil pra isso e tal, pra se locomover e é um negócio bem diferente e ele dropa corda Então vamos usar o escudo de picareta e tudo mais, como vocês podem ver é o escudo de picareta Sabe pra que? Minerar Vamos quebrar aqui pra baixo, eu acho que você minera praticamente tudo Você pode ver que eu minero praticamente qualquer tipo de minério aqui Então você vai minerar aqui tranquilamente com ele Você vai minerar tanto ferro, ouro, diamante, o que você quiser com esse escudo de picareta Então você escolhe o que você quer minerar com basicamente ele Então ele é uma picareta indestrutível pra você usar basicamente Resumindo isso, é uma picareta indestrutível pra você usar E é muito boa mesmo, porque você não vai precisar gastar mais picareta É basicamente minerar Então você minera qualquer minério, do mine com esse escudo de picareta Vamos pro próximo escudo, esse daqui é o escudo que eu mino sem usar né Eu acho que é um escudo que você vai lidar com aqueles monstros Deixa eu usar o criativo de novo, pegar uns ovos spawns nele Aqui, e tal Deixa eu ver o que se tem aqui É, tem um escudo, esse escudo aqui eu vou mostrar depois pra vocês Que é esse daqui, mas esse daqui é o topo Ah, tem roupinha aqui dele Ah, não, esse daqui é o trash pra se transformar Mas tá, deixa eu ver aqui, ovos spawns Cadê aqui? Eu acho que, deixa eu dar uma guardada nesse daqui Deixa eu ver, temos aqui com os ovos spawns Tem mais mob do que eu imaginava Tá, os mobs tem aqui, é o que? Nada, nada E nada, opa, tem um dragão, verdade, tem um dragão aqui ó Você derrotando esse dragão, galera Automaticamente você consegue o escudo Não lembro se é o escudo demoníaco, o escudo da fúria Eu acho que é o escudo da fúria Você vai basicamente achar esse dragão e derrotar ele Ele é muito forte, tá galera Ele é muito forte, tá bom? Ahn, deixa eu ver aqui, cadê os bichinhos É esse daqui ó Deixa eu tentar usar esse escudo aqui agora Ah, eu prendo eles, legal Você pode prender Nossa, que top Você meio que pode prender o inimigo Uh, gostei, 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 gostei Se eu não me engano, outro ataque desse escudo Cadê o ataque dele? Eu consigo, cadê o? Um, eu consigo prender Um eu prendo, dois, eu acho que é dois que eu consigo Ah, soltei um dragão Eu acho que é dois que eu consigo Põe eles junto comigo Deixa eu ver aqui ó, dois Aí ó, eu consigo meio que pegar eles E colocar em mim galera, olha isso Eu meio que coloco eles em mim É muito top isso, muito top mesmo, olha isso Que legal, incrível demais isso galera É muito legal mesmo E claro, nós temos o escudo da fúria Para vocês usarem Seria o escudo mais poderoso Para você estar utilizando aqui Eu acho que talvez eu não consigo utilizar Por estar usando já um escudo Aqui, vamos ver se agora eu consigo Eu não estou conseguindo, talvez porque eu não derrotei o dragão Eu não vou conseguir utilizar, mas tem o escudo da fúria Para ser usado com dois ataques específicos aqui É, eu acho que é uma explosão de chamas Algo desse tipo O primeiro que eu vou ficar devendo aqui para vocês Eu acho que não tem nem inimigo Deixa eu ver se eu consigo acertar esses inimigos Eles com esse escudo aqui ó Escudo de chamas Olha os balão que estão descendo na alfume Na alfume Eu lembrei o nome do herói do escudo Pelo menos isso né Mas é que galera, basicamente essa é a alfume de herói do escudo Ela é bem pouca coisa tem Mas pelo dia está muito linda Para quem é fã do anime Se você não assiste o anime, vai assistir Vai assistir que é um anime muito gostoso Muito bom para quem gosta desse estilo de anime Eu gostei bastante, é um dos meus animes favoritos sem dúvida nenhuma E é um herói incrível demais Claro que não tem os outros personagens Mas futuramente o criador falou que vai estar adicionando E muito mais futuramente ele vai Se você decidir abaixar e instalar o download Vai estar na descrição e não esqueço de deixar o like Inscrever no canal se for inscrito e compartilhar esse vídeo com todo mundo Falou fui e até o próximo vídeo